A informação no Jornal da Manhã de Tiago Muniz. Os tribunais eleitorais se preparam para receber os casos de crimes comuns que tenham conexão com delitos eleitorais. Em março, o STF decidiu por seis votos a cinco que esse entendimento respeita uma posição histórica da corte ao interpretar a Constituição. Com a expectativa do envio de um número maior de inquéritos, o TRE de São Paulo vai selecionar servidores para auxiliar nesses julgamentos. O presidente do tribunal, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, diz que o órgão está pronto à medida que as investigações forem remetidas. O grande trabalho nesse momento é do órgão policial investigativo. E este órgão policial investigativo é o mesmo, é a mesma Polícia Federal. A mesma Polícia Federal que em todos os estados age em conjunto. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em São Paulo acredita que se os órgãos estiverem trabalhando em conjunto, não haverá impunidade. Hélio Freitas de Carvalho da Silveira lembra que a cada disputa, os tribunais já lidam com uma quantidade enorme de processos. A justiça eleitoral, num período de três meses, julga registros de candidato, propaganda eleitoral, prestação de contas, tudo isso com a maior celeridade e considerando a preclusão de muitos casos. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, por outro lado, acha que as mudanças podem prejudicar as investigações. Fernando Mendes lembra que os magistrados eleitorais têm mandatos fixos. No modelo de justiça eleitoral, onde o juiz tem mandato e que a cada dois anos vão ser trocados, isso certamente vai trazer um prejuízo para a efetividade do trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral tem até 26 de maio para apresentar propostas a fim de viabilizar o julgamento dos crimes comuns. Um grupo de trabalho coordenado pelo ministro Og Fernandes está realizando audiências públicas para receber sugestões e propostas.